Não pro mensalão, pra dólar na cueca mentiroso eu digo não, não, que decepção, pra essa gente eu voto eu não dou não, 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 não. Diga não a banda dele. Ai, 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 tá faltando segurança, tá faltando educação. Ai que confusão, a gente tá com medo de tanta rebelião A gente tá com medo de tanta rebelião, não, não Brita pelão, disse que era do povo, sobe corrupção É, que decepção, pra essa gente, eu voto, eu não dou, não, não, não